A movimentação nesse início de carnaval, pelo menos aqui na BR-116, no quilômetro 19, no Eusébio, foi bem tranquila na manhã de hoje. Segundo agentes da PRF, apesar do movimento calmo, foi notável a diferença em relação a dias considerados normais. Nesse período, como em todos os anos, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações e o policiamento nas rodovias federais, especialmente nos trechos mais movimentados. Iremos orientar motociclistas, motoristas, como conduzir o veículo de forma prudente, mostrando o risco que ele está correndo por ultrapassar indevidamente, por ingerir bebidas alcoólicas, por não colocar o cinto de segurança nos passageiros, por não estar transitando com as crianças no dispositivo de retenção. Vamos fiscalizar, fazer uma fiscalização de forma que as pessoas possam chegar no seu destino de forma tranquila, de forma segura. Um dos principais focos da Polícia Rodoviária Federal será combater a mistura álcool e direção, uma das principais causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Seu Gilberto concorda com a fiscalização. Fiscalização de tanto do veículo como abordagem de busca de arma para evitar os bandidos que tem por aí solto, né? De acordo com a polícia, é preciso que todos se conscientizem antes de pegar a estrada. As equipes estão equipadas com etilômetro, equipamento utilizado para medir a concentração de álcool no organismo. A Polícia Rodoviária Federal dá algumas dicas para os condutores. Verificar como se encontram os pneus, nós estamos em um período chuvoso, os limpadores de parabris estão tudo ok, é o sistema de iluminação do veículo, ou seja, os equipamentos obrigatórios estão funcionando adequadamente.